Música Olho ao longe as verdes campinas, contemplo teu grande poder Cantando alegremente, fazendo os corações arder Grandes coisas fizeste o Senhor, por isso estamos alegres Com os teus olhos a mediar, eu quero a tua palavra levar Música Laços da morte me afrontaram, mas o Senhor sempre me libertou Por isso eu canto com toda alegria, que só Jesus Cristo é quem pode salvar Grandes coisas fizeste o Senhor, por isso estamos alegres Com os teus olhos a mediar, eu quero a tua palavra levar Música Ó meus irmãos, vamos sempre levar Este evangelho de paz e perdão Em estas almas que vão se salvar Um dia no céu vamos ter galardão Grandes coisas fizeste o Senhor, por isso estamos alegres Com os teus olhos a mediar Com os teus olhos a mediar Eu quero a tua palavra levar Com os teus olhos a mediar Eu quero a tua palavra levar Com os teus olhos a mediar Oh, que alegria que eu sinto dentro do meu coração, por ser um salvo em Cristo, vivendo sempre em oração, seu grande amor para mim, que transformou o meu ser, também está pronto para salvar, a todos que nele crer, que alegria que não tem fim, e as tristezas já esqueci, porque Jesus me libertou, agora eu canto para o Senhor Igreja amada de Cristo, persevera em oração Para vencer este mundo, cheio de tribulação Orando sempre unidos, para sentirmos comunhão Olhando para Cristo Jesus, que é o autor da salvação Que alegria que não tem fim, e as tristezas já esqueci Porque Jesus me libertou, agora eu canto para o Senhor Agora eu canto para o Senhor Agora eu canto Oh, grande Deus Deus, tua graça enche o meu coração Tu és amor, e na terra tu és salvação Oh, grande Deus, és as águas do além Só tu, meu Deus, és a vida também Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor Nem também nas escarpas da serra Tão rico amor Nem nas nuvens que passam nos ares Há tanto amor Mas no trono da graça se encontra Imenso amor Ó, grande Deus Me ajuda na tribulação Dá-me poder Pra pregar e fazer oração Tão grande Deus Ó, grande Deus Meu socorro Meu ajudador És o rei dos reis Corte viva Corte viva De paz e amor Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor Nem também nas escarpas da serra Tão rico amor Nem nas nuvens que passam nos ares Há tanto amor, mas no trono da graça se encontra, imenso amor. Meu Senhor, tão inocente, sofreu tudo por mim. Carregou a sua cruz e uma coroa de espinho, eu vou dar, eu vou dar mais um passo ao Senhor. Para ver o bem de perto, no clarão do resplendor. Pois Jesus nos avisou que virá como ladrão. Precisamos preparar para o dia do Senhor. Eu vou dar, eu vou dar mais um passo ao Senhor. Para ver o bem de perto, no clarão do resplendor. No caminho de Emmaus, Jesus Cristo apareceu. Precisamos preparar para a surpresa do Senhor. Para ver o bem de perto, no clarão do resplendor. Para ver o bem de perto, no clarão do resplendor. Oh, meu Senhor, quero amar-te com fervor. Quero sempre sentir este amor em meu coração. Senhor, 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 fala em meu coração. Quero sempre viver cantando com gozo em meu coração. Há quanto tempo eu vivia sem pastor. Agora encontrei o Cristo, que é o meu Salvador. Senhor, Senhor, Senhor Fala em meu coração Quero sempre viver cantando Tão gozo em meu coração É maravilhoso ter certeza na salvação Com Cristo no barco para nos dar salvação Senhor, Senhor, Senhor Fala em meu coração Quero sempre viver cantando Tão gozo em meu coração Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor, Senhor Quando eu me lembro que Deus fez em minha vida É uma alegria que jamais acabará Então aumenta o desejo cada dia Da salvação a todos proclamar Ó meus irmãos, vamos pregar o Evangelho Este Evangelho que salva o pecador Consagrando as nossas vidas inteiramente Para o Senhor nos usar em Suas mãos Muito em breve Jesus vem buscar seu povo Então a porta da graça vai fechar Enquanto é tempo vamos todos trabalharmos Almas, almas, as pés de Jesus Vamos levarmos Ó meus irmãos, vamos pregar o Evangelho Este Evangelho que salva o pecador Consagrando as nossas vidas inteiramente Para o Senhor nos usar em Suas mãos Consagrando as nossas vidas inteiramente Para o Senhor nos usar em Suas mãos Senhor, eu te peço De Ti eu me entorno Viva sempre orando Senhor, 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 me batiza O Teu Espírito Santo Senhor, 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 me batiza O Teu Espírito Santo Se me batiza, se me batiza Com o Teu selo da redenção Para alegrar a minha alma E aquecer o meu coração Senhor, Senhor, não me canso Nesta promessa Nesta promessa buscar Vivo sempre clamando Senhor, eu quero ganhar Manda o Teu Espírito Santo Manda o Teu Espírito Santo Para inspirar o meu canto Senhor, Senhor, me batiza O Teu Espírito Santo Senhor, 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 me batiza Senhor, Senhor, me batiza O Teu Espírito Santo Se me batiza, se me batiza Com o Teu selo da redenção Para alegrar a minha alma E aquecer o meu coração O Teu Espírito Santo O Teu Espírito Santo O Teu Espírito Santo O Teu Espírito Santo Donde eu andava Neste mundo desgarrado Como ovelha do abrigo sem pastor Mas um dia eu encontrei com meu Jesus Pra sua casa de amor ele me levou E agora eu vou cantar Eu sou feliz, eu sou feliz Porque Jesus, meu compastor, me resgatou Vamos cantar, oh meus irmãs Somos felizes, somos felizes Porque o sangue de Jesus já nos lavou Meus irmãos, precisamos tomar cuidado Porque a vida do desviado é muito triste Depois que peca, a tristeza é muito grande Comparação igual a esta não existe E você, oh desviado, se voltares pra Jesus Irás cantar, eu sou feliz Eu sou feliz Porque Jesus, com seu amor Na sua casa ainda me quis Posso cantar, eu sou feliz Sou muito feliz Meus irmãos, muitas vezes fico pensando Em Jesus Cristo, muito breve virá Para levar desta igreja os escolhidos Ao lugar que ele já nos preparou O mundo pode de mim também zombar Mas bem por isso eu vou me entristecer Tenho certeza que o mundo vencerei E para sempre estarei com meu Senhor Eu fui lavado com o sangue de Jesus Eu fui comprado pra mansão celestial Por isso eu canto carregando a minha cruz Porque hoje eu vou morar com meu Jesus O mundo pode de mim também zombar Mas bem por isso eu vou me entristecer Tenho certeza que o mundo vencerei E para sempre estarei com meu Senhor Muitos irmãos que estão desanimando Na sua cruz estão sempre a reclamar Vai glória a Deus e aleluia ao Senhor Que o Espírito Santo me virá te consolar O mundo pode de mim também zombar Mas bem por isso eu vou me entristecer Tenho certeza que o mundo vencerei E para sempre estarei com meu Senhor Tenho certeza que o mundo vencerei E para sempre estarei com meu Senhor Jesus, meu Rei, eu te amo, meu Senhor Eu sei que é Tu, mora em meu coração Lembro do dia que é Tu, mora em meu coração Lembro do dia que eu aceitei o Teu amor Naquele dia levantei a minha mão Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Oh meu Senhor, quero sempre te servir Agradecendo o que fizestes para mim Quero sempre te servir Quero sempre falar do Teu amor Que transformou este pobre pecador Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Minha alma agradece ao meu Senhor Meu espírito alegre em Deus, meu Salvador Porque me fez grandes coisas Porque me fez grandes coisas em minha vida Santo é o Teu nome, meu Salvador Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Agora sei que vou para o céu Porque Jesus mora em meu coração Porque Jesus mora em meu coração Porque Jesus mora em meu coração Meu Salvador Meu Salvador Eis-me aqui Para pedir ter Mais do Teu poder Sem Tua ajuda Não poderei viver Sem Tua ajuda Não poderei viver Não poderei viver Quero mais graça No meu viver Que os meus lábios Sejam purificados Quando eu falar contigo Possas me ouvir Quando eu falar contigo Possas me ouvir Quero sentir Quero sentir Mais comunhão Na minha vida Na minha vida Mais consagração Que o mundo veja A luz em mim brilhar Que o mundo veja A luz em mim brilhar Que o mundo veja A luz em mim brilhar 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 Bem de mente Falando Do Seu amor Vamos cantar Irmãos Enquanto é dia A noite vem Quando não podemos mais Vamos dar glórias E aleluias Ao Rei da glória Nosso Senhor Eu quero Sempre falar Do nosso Bom Jesus Cristo Fazendo Sua vontade Sentindo No coração Vamos cantar Irmãos Enquanto é dia A noite vem Quando não podemos mais Vamos a glórias E aleluias Ao rei da glória Nosso Senhor Jesus Em breve vem Sua vida Estar às portas Aceita A Jesus Cristo Antes que As portas Fechei Vamos cantar Irmãos Enquanto é dia A noite vem Quando não podemos mais Vamos a glórias E aleluias Ao rei da glória Nosso Senhor Irmãos Vamos louvar Ao nosso Senhor da glória As horas Estão passando E nós De nós Vemos Embora Vamos cantar Irmãos Enquanto é dia A noite vem Quando não podemos mais Vamos dar glórias E aleluias E aleluias Ao rei da glória Nosso Senhor Vamos cantar Irmãos Enquanto é dia A noite vem Quando não podemos mais